Pixie Bans, a telinha pra vocês! Chefe, eu já nem acreditava mais nessa Miracle Run pra essa etapa, e a PEN tá querendo aprontar. Cresceu na semana passada, o Takeshi ali, a nossa mesa de análise, mostraram os dados da última semana, como a PEN foi dominante em jogos importantes, como eles estão crescendo nessa reta final. E agora a FURIA começa com o seu primeiro BAN, que é já o Lissin, preocupados aí com o Carioca, né? Dominou um game de Lissin semana passada. E o Dinkedo ali falou que queria ver o Ranger de Lissin, mas a FURIA já counterou ali, já entrou na mente do Dinkas, viu ali, que o Ranger jogando com esse campeão pode ser um perigo pra própria equipe da FURIA, brincadeira, obviamente, o Ranger tá jogando muito bem. Vamos ver aqui, né, GSTV, ali teve um BAN ali que tá em branco, então a gente não sabe muito bem qual que foi a escolha. Renata? Será? Renata? Whitebeard? Vamos ver, daqui a pouco a gente vai saber qual é a produção, vai cantar pra gente qual foi esse banimento. E a FURIA que agora, mais uma vez, é tirando um campeão aí, Twisted Fate, retirado das mãos do Dinkedo, um campeão que habilita bastante esse posicionamento no mapa, fazer bastante rotação por aqui. E me surpreendeu esse BAN de Renata aparecendo assim logo tão cedo, GSTV. Será que nos treinos aqui no Brasil tá sendo essa tendência? Acho que deve ser o caminho, né? Que ela deve ter começado bem dominante, que ela deve incomodar bastante. Às vezes, o time da PEN Miranda em uma rota inferior com um suporte mais mili, né? Um suporte mais tanque, um brown, um tanque quente, como a própria Láguelas trouxe, que é onde a Renata pode counterar. E a gente vê agora o banimento da Gwen. Será que a gente vai ter o que? A Zeri passando agora? Trocamos aí a campeã nova? É, tem bastante aí. Atirador ainda aberto, a Catering retirada agora por parte da FURIA. Então, temos a Dink, temos o Aferius. E pode ser também aquilo, né, GSTV. A PEN precisa de vitória, cara. Então, às vezes, você tirar uma Renata, uma campeã que você não viu tanto, assim, nos treinos. Se a equipe adversária estivesse preparado, você é pego de surpresa. E uma derrota pra PEN coloca eles novamente numa situação muito delicada na tabela. E a equipe da FURIA vem mostrando, então, seu first pick na Zeri. Uma campeã que pode ter sido nefada, dois pets seguidos, mas ainda continua em evidência. Ainda é forte, mas, ao mesmo tempo, eu ainda não consigo falar que eu gostei tanto do que eu vi dela. Aqui no CBLOL a gente vê que ela tá com uma estatística muito forte. Seis escolhas, cinco vitórias, realmente muito dominante. Mas ela tem que criar jogadas, ela tem que jogar pra cima, ela tem que fazer toda aquela diferença. Ao mesmo tempo, se a gente ver aqui desse outro lado uma jeans, que é a atiradora mais escolhida, né, 33 escolhas, que vem também muito forte, ela só precisa fazer o dela, jogar no próprio alcance, deixa que o time protege. É uma champion aí que é bem tranquila, né? Você consegue jogar com qualquer suporte, consegue puxar a rota quando necessário. E gosto também já dessa volta de Karim, pra você tirar das mãos do Ranger, porque gosto de Karim contra a Jinx, mas não gosto tanto dele contra a Zeri, porque ela é questão de movimentação, acho que é difícil mesmo de você conseguir parar a Zeri sem doer Karim. Mas pra tirar ali das mãos do Ranger, gosto aí, porque Karim realmente contra a Jinx é um campeão que tá bem, bem legal. Cara, mas eu vou lançar minha criticância aqui da Zeri. A dificuldade, tá que achando, é acertar todo ataque básico com um skill shot. A gente não tem esse domínio, cara, no atirador. Não é assim fácil. É, é um pouco mais difícil, né? Você precisa ali, aos pouquinhos também, intercalando o seu Q com o seu auto-ataque, que na verdade, o seu auto-ataque parece mais o Q e você tem que utilizar ali a passiva na hora certa também. Então tem muita coisa com a campeã que tem que aparecer um pouco mais. Aqui é a Fúria, mais uma vez o Ranger trazendo o Vole, um campeão que vem pra utilizar realmente a força do começo de jogo. Ele que tá cuncando pra caramba aqui nesse CBLOL. Então o Volibear é um campeão que dá essa sinergia e a resposta é da Penn tirando a área aí do Envy, também já garantindo pro Jinquedo. Gosto da área, inclusive, contra o Vole. Ele é um campeão, digamos que, parrudo. É fácil você acertar o charme nele a todo momento. Então gosto dessa resposta e, inclusive, também é uma campeã que não vai ter tantos problemas assim, principalmente no pós-6, em ser punido pelo Vole. Mas muito cedo, Jace. Campeão que normalmente aparece como uma resposta, aparece de uma forma muito mais cuidadosa pra você escolher. O time da Fúria já escolhe na segunda rotação de escolhas. Podem agora tentar banir os principais counters, as maiores dificuldades que ele enfrentaria nessa rota superior, mas dá uma liberdade pro time da Penn de saber o draft que eles vão enfrentar. Você acha que tem uma chance do Jace ir pra rota do meio ou não tem esse flash hoje? Não, acho que não. Se você aqui precisa de um dano mágico forte aqui vindo do Lindo da Fúria, né? Então no topo ali, talvez você pegasse um Kennen, poderia ser. Um Rumble, que a gente já viu o próprio Parang. A Gwen já tá banida, então acho que esse Jace deve ir realmente ali pro topo. Inclusive tirando do Wiser, né? O Wiser é o cara que utilizou bastante o Jace em diversas vitórias da Penn. Ele tava utilizando o campeão. Pode ser uma resposta aqui agora dele, talvez, de Nah. Alguma coisa que vem um pouco mais tranquilo também, que pode farmar. O FNB é um cara que já jogou diversas vezes aqui também de Jace muito bem. Então retirado ali por parte da Penn. LeBlanc, Vex e dois topo ali, retirado pela Fúria. Irelia e Camille. E aí o Nazinho tá nas caras por ali. Os duelistas, né? Os campeões muito fortes pra trocar, pra partir pra cima desse Jace. Ele que por mais que tenha um alcance, ele não consegue lidar tão bem contra campeões que encurtam essa distância de uma maneira muito fácil, como o caso dos dois campeões que o time da Fúria baniu. Já sabendo disso, você já tinha cantado a bola também, Takeshi, a escolha do NAR. E a Penn acaba guardando pra sua última escolha o suporte. Vão poder alterar um pouco, talvez, essa rota da Zeri com a Leona que a Fúria vai mostrando. É, tem um Jinx ali, então pode aparecer, quem sabe, um Thresh pra jogar contra essa Leona. Um Sylas aparecendo, que eu gosto aqui. Você já tem duas ultimates ali, que é bem roubada pro Sylas, nesse caso do NAR e também do Ecarim. Ele consegue ter um bom impacto, dá um follow-up interessante também pras ultimates ali do Red Bash. E é um campeão característico também, já do Envy, ao longo da carreira dele, já deu muitas caras por aqui. E agora o Damage vem mostrando um Brown. Um Brown conta praticamente ali 3 milis e um quarto, dependendo se o Jace também ali utilizar o seu Q, vir na forma do martelo, também um campeão que o Brown consegue parar muito bem o seu poke. Gostei desse last pick. Às vezes a gente critica, pô, você pegou o last pick e não counterou. Mas nesse caso, ele pega uma escolha, Chapão, pra ir muito bem contra a proporção adversária. Exatamente, né? Para muito o Jace, essas rentadas ou disparo chocante no late game. Se ele estiver forte, parar isso com o Enquebrar vai ser muito importante. Parar a Zeri também, que vocês estavam falando já. O ataque básico dela é o skill shot. Então ele vai poder segurar muito desse dano, dessa aproximação. Então, setar um pouco mais ali uma defesa pra Pain poder contra-atacar, porque eles têm uma devolução de luta. Todo mundo, aqui da equipe da Pain, basicamente, tem maneiras de fazer uma boa iniciação. Algum tipo de controle de grupo tem a equipe da Pain. Uma coisa que eu gosto da composição da FURIA, e aí também valorizar o trabalho do Maestro, é que eles sabem quem é o cara desse time. Takeshi já falou, é o Envy, é o cara que tá jogando muito bem. E eles colocam um draft com uma dependência muito grande do Envy, criar jogadas, do Envy ter a criatividade de jogar com as Ultimate adversárias. É isso, e a gente tem que ficar de olho, pelo menos, nessa rota do meio, porque teve uma questão aí da Ari, que também foi rufada, dois pets atrás, Chapão. Dois pets não, um pet atrás, na verdade. Que o W dela tá tendo um custo de mana muito menor, e o Silas é um campeão melee, então pode ser que ela sofra ali, que ele sofra, na verdade, um pouquinho no comecinho da rota. Upa, o W? Não, não. Não vale a pena maximizar. Você nunca vai ter prioridade, assim, sabe? Tipo, você vai punir todo momento o Silas, só que, no geral, é melhor você utilizar ali pra procar o trovão com mais facilidade, pegar aquele bônus de movimento. E, no comecinho ali, a habilidade nível 1 já incomoda bastante, mas maximizar o que ainda, na minha concepção, é a melhor escolha. Vamos ficar de olho, então. Esse é o primeiro jogo do dia, meus amigos. Fúria contra a Pain. Você já expõe a sua hashtag. Usa também a hashtag CBLOL. Manda sua mensagem pra gente. Afinal de contas, a sua participação é vital aqui pra nossa transmissão. E é só o primeiro jogo do dia. Tem muita coisa ainda pela frente. Lembrando, semana de número 7. Só temos essa e mais duas pela frente. E aí, começam os playoffs. Começa a fase de Upper e Lower. Chave superior, chave inferior. Tem muita coisa pela frente, mas, ao mesmo tempo, é extremamente veloz essa última jornada. Então, meus amigos, chegou a hora. Primeiro jogo do dia. Fúria de um lado, Pain Gaming do outro. É League of Legends a telinha pra vocês. O que não tem preço pra Júlio e Mari é brindar a vida. Pra Julinha e Tiago, é alçar voos mais altos. Já Laura, Eli e Kim só querem curtir sem preocupações. Os cartões Mastercard Black e Platinum oferecem benefícios que vão desde cashback em viagens no exterior até serviços de concierge. Tudo pra você viver mais momentos que não tem preço. Agora conta o que não tem preço pra você. Tá aí, então. Fúria e Pain Gaming abrindo esse League of Legends de sábado aqui no CBLOL 2022. 9-3 equipe da Fúria. 5-7 equipe da Pain. A Fúria disputando o topo de tabela junto com a equipe da Red. E a Pain ali na sua disputa máxima contra a equipe da Miners pra ver quem vai pegar essa sexta vaga. Claro que ainda tem time atrás também sonhando. Mas é aquilo. As maiores brigas realmente ficam nas mãos de Pain Gaming e Miners. E essa rodada agora começando, meus amigos, invadindo o Sambulance Zwift. Vem com a gente, então. Primeiro jogo do dia. Tá valendo! E pode ficar esperto, chefe. Porque a briga ali tá com a Miners. Às vezes, eles estão segurando, né? O Skit tava falando. Mas, olha, Liberty, Loud, tão ali também no caminho. Se essa Pain não parar de crescer, dá pra arriscar um top 4. A própria Miners também. Então, tem briga ainda pela essa reta final. É, não é só a sexta vaga que tá em aberto, não. Tem muita coisa pra ser definida. A equipe da Pain agora com o Damage pode dar essa cara pra tentar uma sentinela, mas ele pode ser pego por ali? Nada. Não tinha ninguém pra avançar. Adulto, adulto. Esse é o grande ponto, né? A equipe da Fúria não tem facilidade em enxergar. É isso que a gente tava falando desde os Pixie Bans. A Pain, eles têm uma facilidade muito grande nas mãos de todos os players de encaixar um controle de grupo até de certa distância. Já a equipe da Fúria depende muito do Redbat pra ter qualquer tipo de controle de grupo. E o Damage, como falou o Takeshan ali, adulto, sóbrio, não ia dar aquele face check, né? Sabia muito bem. O level 1 do Brown geralmente é uma coisa que a gente sempre fala, toma cuidado. O campeão é delicado no nível 1. Ele ganha praticamente ali as lutas pra você logo no comecinho do jogo. E a Fúria tava fazendo aquele bait, colocou o Silas e o Vole pra entrar ali na parte de cima. E a resposta imediata seria o Damage também, colocar aquela sentinela lá no vermelho. Tava três pessoas ali aguardando por aqui. E os dois caçadores por aqui, Chapão, vão começar na parte inferior. Tá aí então. Todo mundo começando pela Botside, todo mundo perto da parte de baixo ali do mapa, mas com visão. A equipe da Pain conseguiu colocar essa visão avançada em cima do bônus vermelho. E do outro lado tem visão da Fúria, sim, não conseguiu colocar dentro do Covil, mas mesmo assim. Então na passagem das Aquaminas dá pra ter uma noção do deslocamento do Carioca já já. É isso daí. A gente nem falou tanto assim, mas o Dinquedo veio com incendiário. Então uma escolha aí agressiva pra cima do Silas, podendo aí ter um potencial de abate logo cedo na partida. As sentinelas sendo mostradas. Nesse comecinho aqui o topo também vai ter bastante troca. Já se teve o FNB, ele tem que pegar uma certa vantagem em cima do NAR pra esse pique se pagar. O jogo vai rodar nesse começo assim, claro, na sota solo. Os dois confrontos são muito importantes, são baseados em skills, são baseados na mecânica dos jogadores. O Ranger é um cara que com esse volley gancou muito, foi muito presente, persistente em tentar ajudar as fotos. E o Carioca já deve estar sabendo disso pra tentar responder, pra tentar ir pra um dois contra dois. E é isso que a gente quer ver, jogo de gente grande por aqui, todo mundo gastando flash ofensivo, utilizando muito bem ali o seu controle de grupo, pegar o nível 2 no mínimo ali necessário. O Headbatch partiu pra cima da Jinx, não hesitou. O Netuno também já vai pra frente, utiliza muito bem o seu avanço logo na sequência e depois o damage de STV. Não tem conversa. Dá flash, auto-ataque, vai batendo na Leona, um abate pra cada lado. Respeito pra um que incendiar, cara. Ele foi pra cima, foi com tudo. Os dois atiradores acabaram poupando um dos feitiços, o Purificar. E isso ainda conta muito pra rota inferior. Eu senti que o flash do Trigo poderia ter sido substituído pelo próprio Purificar e ainda ter ficado na briga. Mas foi detalhe que ele não conseguiu a segunda eliminação, o jogo começa muito pegado. Inclusive o First Blood fica com o Netuno, né? Abate primeiro ali, cai o damage antes, enquanto aqui pressa na rota superior, o Carioca vai ser pra segunda, pra segunda da FNB. Pra tentar bater antes dele levar o Wiser e o destino é certo. Não tem pra onde ir e é gank com o abate do Kaká. Gank pela rota e um gank aí que podia ter dado uma azedada. O Ranger também tava logo ali por perto, então eles tiveram uma boa leitura no momento exato que dava pra fazer esse avanço. Garantem aí o primeiro abate em cima também do FNB, que vai voltar agora com o seu teleporte e também comprou ali uma lágrima. O jogo começa pegadíssimo, meus amigos. Três minutos e cinquenta, três abates. Os dois times buscando o tempo inteiro. Não tem essa de receio, de medo. Ah, meu Deus do céu, eu posso não classificar. Não! Então, estão buscando o jogo. É um cenário de rota superior, agora que a gente vê um pouco diferente. A gente falou tanto nas últimas semanas sobre o quebra-cascos, o duelo de rápido precitem. O FNB vai pra lágrima, então é uma escolha que já atrasa um pouquinho mais o jogo, que ele quer buscar os seus stacks, quer buscar uma rota um pouco mais tranquila. E o próprio Wiser também começou com o escudo de Dória, então sabendo que ia ser uma rota superior um pouco mais lenta. É, vai vir ali logo com as botas galvanizadas, que não é mais NinjaTab, mas eu sempre penso nesse nome primeiro, Chapão. Vou te falar bem a verdade, que eu sou raiz, eu tô acostumado a falar NinjaTab. Pois é, né? Tem muito tempo a gente falando NinjaTab, mas agora botas galvanizadas, nossa, tá até trocou, galvanizadas de aço. Mas mais sentido, né? NinjaTab era na época que dava esquiva, lá em 2009. Depois de muito tempo já não dava mais esquiva, quer dizer, pouquíssimo tempo já não dava mais esquiva, mas é isso. E o Carioca tá ali ainda dando um cover necessário pra Jinx terminar de puxar essa onda de Minas. A gente fala que o Ranger é um cara que explora bastante esses avanços, então o Carioca tá dando aquele cover pra justamente a Jinx não ficar em perigo, terminar de puxar as onda de Minas, controlar um pouco mais a Visão e a resposta deles aqui é invadir as Alcâminas do Ecarim. Realmente, Visão tá sendo o grande ponto de apoio da equipe da Penha, olha só, são três sentinelas aí nessa passagem do rio, um avançado de controle também, enquanto que a equipe da Fúria tá fazendo a mesma coisa pra parte de cima. Então a Penha domina a Visão embaixo, a Fúria domina a Visão em cima e vem pro Gangue agora o Ranger, porque o Aiser tá avançadaço. Mas o Aiser se tiver pulo, eu acho que ele consegue sair, hein? Vamos ver, vai ter aproximação, gastou, gastou o salto e aí ele é obrigado a gastar o flash, perseguição do Ranger, ele vai atrás agora conseguindo o ornamento, a eliminação vem chegando e aí meu amigo, diga tchau, Aiser! Diga tchau, gastou o pulo ali no momento que o Ranger ainda tinha o seu flash, deu o E lá na frente, o deslilisou todo o controle de grupo dele e o dano que o Volibert tem logo nesse comecinho do jogo é imoral, já se vai ver a sequência do FNB também muito bem feita. O Aiser, ele acabou gastando muito cedo, né? O Pulinho poderia ter tentado ainda com o pezinho no adversário pra ganhar mais distância, mas de uma forma geral, era uma jogada que tava bem cantada, porque o Aiser tava estacando um onda de Minos na torre do adversário, ele não tinha o cover do Carioca pra se proteger desse gank e a gente já tinha visto a entrada do Ranger nas Aquaminas. Demorou um pouquinho pra voltar, foi cobrado, mas foi flash de todo mundo pra garantir a eliminação. Pois é, meus amigos, esse feitiço tá ficando escasso aqui pelo momento. Envy e Dinkedo ainda são os que tem no jogo, de resto tá todo mundo no tempo de recarga, só os mid lanes, que por sinal tá sendo a lane da paz aqui até agora, né? Porque dois gank no top, treta na rota inferior, aí no mid tá todo mundo de boas. Mas tô achando bom aqui o farm do Envy em relação ao do Dinkedo, ele que no comecinho vai sofrer um pouquinho mais por aquela questão de ser um campeão melee contra um campeão ranged, mas tá ganhando inclusive no farm, esse teleporte aí dele foi muito bem utilizado, não perdeu um dediminus alguma, e o Dinkedo quando deu seu primeiro reset acabou perdendo ele todo mundo agora em cima da Aquaminas. Opa, entrada no Redbert, gastou um belíssimo flash, consegue muito bem a iniciação, Redbert em cheio no Carioca, já garante no além da ação, vai embora agora o Damage, pula pela parede, mas a leona do Redbert é muito calibrada. Tava ali muito bem posicionado o Redbert e agora o Dinkedo tem que tomar um certo cuidado também. Aí empolgou o Dinkas, achou que podia marotar, foi marotado! Achou que tinha dano suficiente por conta desse jar, meu Deus do céu, ultimate da Jinx, Chaep. Nossa, faltou um ar aqui. Nossa, faltou um ar aqui, meu amigo, deu uma puxada que achei que ia explodir, mas passou do ladinho, diga lá, Takas. É, rapaziada, eu falei que o Envy tava bem no farm, agora pegou dois abates, já deve voltar ali também com o capítulo perdido, então tá bem demais, o Dinkedo inclusive fez uma Mercury aqui agora, porque tomou um controle de grupo imoral da Leone e do Silas, já se vê. Essas duas últimas jogadas da FURIA é pela Pain não respeitar o time adversário na FOG, fora da visão deles, sabendo o que pode acontecer, tão ainda tentando comprar. A Pain tem que jogar de uma maneira mais inteligente se quiser vencer a FURIA hoje, tem que jogar dentro da própria visão. A gente tava falando hoje dos Picks e Bans que era muito fácil pra Pain puxar o gatinho com essa composição e do outro lado dependia muito da Leona. Mas é a Leona do Redbird e ele é muito bom como campeã, ele acerta muito bem em todos esses controles e a gente viu ele fazendo isso agora muito bem, uma sequência junto com o Envy. Se ele for junto com o Envy, é muito tempo que eles vão ganhar. É bastante tempo, o Envy segurou ali ainda dando o W em cima da Ari e por aqui rapaziada, vamos ficar bastante de olho ainda também que o Carioca naquele momento não tinha o seu nível 6, então tomar um controle de grupo é delicado e o Weiser vai pra cima. E Zé vai jogando, pressão em cima da FNB, eeeeeee, olha o circo! O top lane tá uma emoção que soa meu amigo, emocionada de um lado ou de outro e agora o circo de Soled pra cima da FNB. E vai chegando junto com o Carioca, comprou a batalha agora o Weiser, ele tinha essa noção do posicionamento, mas o Ranger já vai chegando pra trás. O Ranger já vem chegando, mas ele ainda queria fazer aquele arauto, tinha movimentação ali, começando o objetivo e na rota do meio todo mundo subindo também, Zé. Pressão o tempo inteiro, o jogo não para meu amigo, é um toma lá na capra, pressão em cima da RDB, acho que pode ser eliminado pouquíssima vida, ele sabe que vai ser eliminado, ele vai tentar alguma coisa antes de cair e acaba não conseguindo. Mesmo assim pressão da equipe da PNB, eles ainda encaixam mais um, ele quase cai também! Meu amigo, é muita luta a todo momento, são 8 minutos de jogo, 4 abatos pra cada lado, e a PNB ainda tá movimentando no arauto, tá querendo mais. Eu tô aqui há uns 3 minutos pra chamar Lagos pra dar um dado e os time não deixam, porque é só teamfight vindo e é ganar já já aí. Eu ia chamar ela agora, mas não vou chamar não, porque eu acho que vai ter luta de novo, o Wiser vem descendo, o RDB tá por ali juntamente com a FNB, será que eles vão avançar, vem chegando a Zé ainda, vai se distanciando no ultimate pra longe, eu falei que ia ter luta e teve meu amigo, perseguição, vai se distanciando cada vez mais, e a equipe da FURIA, mais a equipe da PNB consegue o que precisava, que era justamente o Arauto. É, e ali o damage, gostei da iniciativa dele, deu logo um flash aqui em cima do vôlei pra ele não ter ultimate, não conseguir roubar esse objetivo. Na sequência o Wiser ali deu aquele pulinho pra dentro, mas não tinha como buscar ainda a luta, toda a equipe da PNB já tava fazendo seu recuo, pega o objetivo aqui e mais uma vez o jogo tá empatado, o GSTV aí com o Arauto pra equipe da PNB. Uma sequência de jogadas que começou no abate solo do Wiser, foi importantíssimo, porque o Ranger já tava fazendo o Arauto sozinho, já tinha um cover do time da FURIA, o FNB morre e abre todo o espaço que a PNB foi encontrando pra realizar essa jogada, voltar no ouro que eles podem agora empatar com esse Arauto. Gostei muito de ver também a jogada na rota do meio, a PNB jogando de uma maneira inteligente, jogando de uma maneira muito consciente, o Trigo ignorando que tinha o Envy doado dele pra ir garantir o controle de grupo no Hedbert, foi muito bem executado e ele tá aí agora, o top de ouro do time e ele tem sido um dos grandes, se não o cara da PNB. É, meus amigos, realmente é um jogo que tá pegadaço, emoção o tempo inteiro. E a gente vai destacando aqui o jogo do Envy por parte da FURIA nele, que é o grande nome dessa equipe e tá tendo um jogaço, dois abates, armando muito bem na rota do meio e agora, finalmente, vou chamar a Lágonz pra falar desse campeão que tem uma história aí com o Envy, né, Lágonz? É verdade, são 19 jogos na carreira de Silas por parte do Envy, são 13 vitórias, então aproveitamento aí de 68,5%. E já no mundo, essa matchup entre Silas e Ari, tá mais pro lado do Silas, são 52% de taxa de vitória, apesar de algumas dificuldades na fase de rota. E a gente já vê isso acontecer, já tá conseguindo ganhar por ali, vai ter de novo somada! Rapaziada! Que que é isso? Sola uma, sola duas, se solar de novo, pede músico, Weiser! E eu acho que vai pedir, hein, chefe, porque o Nara aqui tá muito forte, ele que pegou em cima do direço da FNB, então a FNB quis pegar essa escolha pra tirar das mãos do Weiser, e o Weiser tá colocando ele no bolso de STV. Esse matchup não pode ir desse jeito, atrapalha muito os planos do time da FURIA, porque olha agora a pressão que eles estão tomando. É na rota inferior, com trigger com damage que a gente tá acompanhando aqui, lá em cima, levando as barricadas sozinho, o Weiser. O FNB é obrigado a gastar o teleporte de volta pra rota, e o Weiser pode poupar pra uma eventual luta no dragão. Cada jogadinha cria uma vantagem grande de mapa pra pen. Chepe, dois níveis na frente já o Weiser, hein? Isso é muita coisa, isso é muita coisa pro topo. Tem que ficar de olho. Enquanto o que tem da iniciação do Red Vest agora, ele encaixa muito bem, não me adianta chegar-se agora muito bem, por ele ficar se distanciando cada vez mais. O Trigo tenta voltar, não deu? Acaba conseguindo muito bem utilizar aqui a engage equipe da FURIA, e tira os dois feitiços do Trigo. Dois feitiços de uma Jinx contra uma composição de vôlei, que tem flash disponível, tem a Leona também, e o dragão apenas em um minuto, chefe. Então agora o Trigo vai ter que ter um bom posicionamento, ele que tá indo pra base agora, vamos ver se já vai finalizar seu item. Na verdade ele cancelou o Recall Proligios TV, mas a questão principal é a Jinx sem flash, sem purificar pra essa próxima luta é perigoso. Mas se chegar no item mítico aqui, por conta desse stand que o time da Pain tá dando, é muito importante, é muito grande. A FURIA resetou por conta do dragão, e a Pain parece que já tá escolhendo guivar o dragão pra colocar o Trigo de novo no ritmo de jogo, colocar de novo a itemização na mão dele. Olha as barricadas e vem o dive em cima de um vôlei. Nossa! Que teve que quebrar o cronômetro! Se não, meu amigo, ele podia ser eliminado. Conseguiu muito bem, uma resposta da Pain, uma boa leitura do mapa, sabendo do reset da equipe adversária, e eles vão continuar aqui agora, pro Trigo terminar de puxar um dedo de mine, eu tenho que tomar cuidado. A gente tá com pouca vida, vai sendo descendo também o Envy por ali, o Anetuno avança, agora na sentativa de iniciação, causando bastante dano no ultimate, no damage pro desengage, e é isso. Fica atrás de Brawn, né? Essa hora que o Brawn funciona muito bem, abriu o escudo, deu ultimate também pra dar o desengage, a equipe da FURIA agora vem continuando o seu avanço, vai nascer o dragão aqui agora, a Pain tem todo mundo resetar, então esse objetivo já tá segurado pra equipe da FURIA. E lá em cima, meu amigo, o Wiser fechou o quebra-cascos. Se já tava ruim pro FNB, agora a situação tá um absurdo de ruim pra ele. É, e as barricadas aqui também na GSTV, olha só a quantidade de barricadas que já foi lá embaixo, e aqui também o Wiser vai garantindo mais coisas. Ia falar isso, esse minutinho, esse meio minuto que tem o Wiser pra pegar a barricada, vem num tempo ótimo pra ele, perfeito, tem também um minão canhão, olha, já foram duas barricadas, ele tenta ainda levar um pouquinho nessa reta final, ele sabe do reset do time adversário, então continua colocando pressão na FNB, mas parece que essa última, será? Com essa última onda de minão chegando, mais 160 de ouro pro Wiser, colocar mais vantagem ainda. Nossa, dá, viu? Vai dar, se ele conseguir fazer ali o cerco direitinho, dá pra ele levar essa barricada, botar mais um ovinho. Se duvidar ele dive, hein? Se duvidar ele dive ainda, pois é se ele conseguir. Minar não dá, é difícil de divar, mas daqui a pouquinho, pegando esse Mega fica difícil aqui, e a FURIA tem que decidir onde é que vai proteger, chefe. Será? Tentativa de entrada da FURIA pra cima do damage, fica atrás de Brown, vai segurando, inquebrável, mas dessa vez o Brown pode quebrar no meio, e parece que é o que vai acontecer, gasta um flash e busca, elimina, e vai cair o Trigo também! E o flash do damage, faltava pouquíssimo pra voltar por ali, dois abatos pra equipe da FURIA, o Wiser vai levar ali agora a primeira torre no topo, e a FURIA responde nessa rota inferior, com uma boa movimentação do range, e um bom engage também do Redbert. Até ia levantar o questionamento, sobre qual ia ser o item mítico do Trigo, um pouquinho antes, mas ele vem com o Mata Krakens, então buscando ter mais dano pra conseguir matar o Ranger, ele não foi pra escolha da força do Vendaval, que poderia dar um deslocamento, que a gente já viu que tá sendo importante, o flash faz falta pra essa Jinx, mas durante as lutas, eu tô na expectativa, Takeshi, de ver o Mari jogando mais defensiva, a gente vê as vezes principalmente o team jogando mais pro flanco, buscando o atirador do time adversário, mas é uma composição que daiva tanto, que é mais jogo pro Jinquedo ficar protegendo a linha de trás dele, protegendo essa Jinx. Exato, aquilo que eu falei logo lá no draft, Ari contra um vôlego, campeão parrudo, o charme chefe. Entra ali praticamente certeiro cara, é muito fácil ele utilizar isso por aqui, e a resposta ali também, o Ranger tem uma bota de CDR, então a tenacidade não vai vir assim tão fácil pra ele, você toma o charme da Ari, a sequência da passiva do Brown, fica difícil pro Ranger jogar em determinados momentos, tem que ser muito bem feita essa entrada, juntamente ali da ultimate do Envy com o Ekarim, deve ser uma opção de engage boa pra equipe da FURIA. Oito barricadas a zero, na verdade, pra equipe da PEN, a FURIA não levou nenhuma barricada no jogo, um ótimo trabalho defensivo, eu jurava que o Trigo ia vir de Vendaval, porque tem muito setup da PEN pra conseguir parar o Ranger, achei que ele ia se preocupar um pouquinho menos ali com esse dano, ia se preocupar mais com a mobilidade pra não ser pego, mas acabou vindo de Matacraque mesmo. É, num jogo acho que do sábado, contra Kabum também, era uma composição que pra mim o Vendaval parecia a escolha mais óbvia pro Trigo, e aí ele trouxe o Matacraque, então mais uma vez ele tá confiando no posicionamento por aqui, né, GSTV, pra causar mais dano. Do que o damage mostrou até agora, pode confiar. Tava muito bem de sinergia na rota inferior. E olha só o bait, o Carioca chamou, o Carioca chamou o Envy, já gasta o flash, vai pra longe, ele sobrevive, mas por muito pouco. Esse flash é a hora que o jogador tá suando frio, cara, porque tem que ser no local exato, e aqui agora o Weiser vai sofrer o avanço. Vai tentar sair vivo ainda, o MegaNar vai demorar um pouquinho pra chegar, e foi neutralizado, finalmente leva o Na. GSTV, a Pain tá voltando a dormir no mid-game, cara, tá cedendo abates pra FURIA que não precisava, como foram aquelas ali na rota inferior, do Trigo e do Damage, agora o Weiser também pego mais uma vez, tem que tomar cuidado. quando eles não tão agindo, eles não tão tão ligados da FURIA. Vai ter iniciação na rota no meio, já teve aí, o Red Vert fica pra trás, é eliminado esse jogo tão absurdo de agressividade, meu amigo. 7 abates de um lado, 6 do outro, 13 no total, com 16 minutos, o jogo não tá parando, não tem tempo de piscar. Só agora que eu percebi que a alma é do Dragão Hextech, porque tá sendo luta toda hora, vai no topo ali, dá uma assolada, vem, toma um pick-off, então uma alma Hextech aqui, que não é aquela alma que todo mundo sonha, não é a alma mais impactante, mas o mapa deixa um pouco, possibilidades um pouco mais abertas por aqui, mais amplas, o Envy continua nesse top, pressionando o Jinkedo, a diferença entre os midlaners tá cada vez tornando maior, o Jinkedo ali tá 0 barra 1 barra 2, 30 de farm atrás praticamente, o Envy já tá ali fechando o seu item e meio, então vamos ficar de olho nessa rota do meio, pra mim esse jogo aqui é praticamente o trigo de um lado, tentando ali causar todo o dano necessário pra composição, e a composição da FURIA tentando a todo momento caçar ele, chepe. E aqui não vai ter contestação nenhuma, a equipe de AP não tem como chegar em cima do Arauto, a FURIA vem, faz fácil esse objetivo, e já pode soltar lá em cima o que parece, tem muito ping, muito deslocamento ali pra parte de cima, e a FURIA parece que quer ir até onde der. Se a PEN escolher o Guivar o Arauto do jeito que foi, eles tem que pelo menos proteger as torres, porque agora vem uma investida muito rápida do time da FURIA pra essa rota superior, eles tem o Weiser levando lá a rota inferior, mas não é tão fácil assim de compensar, empatam em torres, mas agora a T2 que o time da PEN tem que proteger. Pois é, a T2 vai levar a cabeçada, porque o que parece a equipe da FURIA não vai levar não, eles vão conseguir fazer ali a destruição, parecia que a FURIA ia fazer o scouting do Arauto, mas só saíram dali, então tá tudo safe. É, a PEN consegue agora resetar na frente, então já pode controlar um pouquinho melhor aquele rio de baixo, talvez já pegar o segundo dragão, já colocar logo isso no jogo, o FNB agora fechou sua mana moon, daqui a pouquinho vai transformar na Muramana, que é um spike importantíssimo, esses dois itens aí pro Jace é o diferencial, o Weiser deu aquela estacionada no ouro, depois de tomar um pick-off, agora leva essa primeira torre, aquele segundo item dele precisa sair logo logo. Pois é, não dá pra ficar, saiu. Saiu. Vamos ser da trindade já nas mãos do Weiser, e agora ele pode ser mais impactante ainda, voltar quem sabe e colocar aquela pressão de volta pra FNB que ele tava colocando pouco tempo atrás. Mas saiu atrasado, levemente atrasado porque a PEN não consegue contestar aqui esse dragão, a FURIA chegou primeiro, colocou a visão, e quando você tem um NAR no seu time, não dá pra ele vir da base com o teleporte e ser impactante, ele tem que ter a sua carga do Mega, ele tem que estar um pouquinho preparado, e é isso que a PEN vem fazendo, vem tentar colocar o Weiser no jogo, porque eles sabem que ainda não é o momento da FURIA parar no mapa, eles acabaram de resetar, então vem um pouquinho mais de pressão, e desse ponto que a gente tá no jogo agora, chegando aos 20 minutos, a PEN tem que começar a criar, tem que começar a responder, porque eles estão muito reativos no jogo. Pois é, a composição deles é de criatividade, é uma composição que busca, que inicia muito fácil, eles têm muito controle de grupo, eles cobrem uma distância muito grande em pouco tempo também, com o Ari fazendo dash, encantando, tem longa distância com o Trigo com lentidão, o Carioca pode chegar, tem o Weiser, então as possibilidades são gigantescas. essa composição não foi feita para assistir, foi feita para criar. Jogo muito em aberto aqui ainda, apenas mil de ouro ali na vantagem para a equipe da FURIA, então tá muita coisa em aberto, eles vão controlando bastante essa visão aqui, na parte inferior, antes por conta do dragão, e agora já começa aquela movimentação, o Barão vai nascer daqui a pouquinho, é mais um ponto de foco, mais um ponto de atenção para as composições. Vamos ficar de olho então agora, esse grande duelo deve acontecer pela rota do meio, porque não tem mais cheiro, um pelo topo nem pela parte de baixo, só que o meio é onde se concentra tudo, então o famoso Aram CBLOL pode rolar a qualquer momento. Os dois top nem na GSTV vão respondendo ali, as sides opostas, o NAR tem o quebra-casca que a gente bem disse, mas o Jayce também se encosta na torre ligando o W, cai rapidinho. E se ele pega alguém aqui pela lateral, um disparo chocante já causa muito dano, então ele tá nessa sombra, já incomoda bastante o time da PEN, mas aí de novo, olha o que acontece, o Jayce da FNB sai da torre, porque ele incomoda mais chegando, e o Weiser leva mais uma. A cada momento, a Weiser levando a torre, respondendo, voltando no ouro. O time da PEN começa a ter um outro jogador pra depender, pra poder criar, que é esse NAR. Não tá tudo ainda nas mãos do trigo. Quebra-cascos fazendo o trabalho deles, né? Levou ali aquela T2 inteira, uma rota inferior já limpa pela equipe da PEN, então a FUR tem que ficar ligada agora em toda ameaça que tiver naquela parte de baixo, pra não perder sua torre de libidor, e automaticamente também a rota mais distante do barão, com isso eles vão ter que tomar uma tensão redobrada, ficar o tempo inteiro empurrando bastante aquela rota, pra eles não cederem mais de um objetivo ao mesmo tempo, ou fazer um objetivo e levar um nas costas, então tem que ficar muito atento. Netuno fechou o espada do Rei Destruído, pra dar dano nesse NAR e nesse Karim, é um belo item, uma bela escolha dele por aqui, aos pouquinhos ele vai fechando ainda a Hidra Titânica, tendo mais vida, que é uma coisa que é difícil também, a Zera já é difícil de você pegar ela, e quando você pega ela, ela tem dois mil e tanto de vida. O damage veio pro Flash, pra tentar eliminar o Rija, porque eles queriam um barão, mas não deu em nada. Pouco precipitada ali a estratégia do damage. Mesmo porque o NAR não tava em uma posição de dar um TP no flanco, pra ter uma oportunidade maior de luta, o Brawn não tem essa necessidade de ser o engage primário. A PEN tem que ir pra cima, aproveitar essas duas lutas utilizadas da FURIA. Pois é, gastou agora uma ultimate de Leona, o Redbert no meio ali do nada, não acertou nem a lentidão em ninguém, é só a gente elogiar a Leona dos outros, que começam a acontecer essas coisas. Mas é pra mim o que ficou mais marcado ali, foi o Flash Q do damage ali. Sim, sim. Como eu disse pra vocês, não é a função dele de tentar fazer esse tipo de jogada aqui no momento, obviamente que se alguém tá muito fora de posição, você tenta fazer esse tipo de jogada. Mas é um vôlei que tinha Flash, tinha ultimate ainda disponível, era muito difícil de ter uma sequência boa, a área também não tava tão próxima pra dar a sequência ali, era apenas o Ecarim do Carioca, que não podia usar ultimate, que se o Ecarim usa ultimate, o Ranger usa dele, aí praticamente sai um por um. Exatamente, né? Então vamos ficar de olho aqui, quais serão os próximos passos, porque agora estão nesse tempo de recarga ali, alguns ultimates de ambos os lados. Não tem dragão ainda durante muito tempo, minuto 38, o Barão só se cai muita gente do outro lado, por enquanto só o Trigo dando a cara por ali, mas a equipe da PEN pelo lateral esperando um momento, eles estão tentando um bait, mas a FURIA faz a mesma coisa do outro lado, o Ginquedo também já se apresenta por ali, todo mundo vem aparecendo, será que eles vão comprar uma batalha? Ficou naquele vai não vai, acabam separando Netuno pra um lado, o resto da equipe pelo outro, tem somente um Minion canhão na parte do meio, o Tankan naquela torre, talvez não dê pra levar ainda, mas vai ter a iniciação lá atrás, abre agora o Inquebravo por ali, o Damage de Ginquedo também por ali, agora o Envy consegue um belíssimo roubo de ultimate, e isso muda toda a história da batalha, voltou agora o Renegita, garantindo eliminação pra cima do Carioca, exatamente o que acontece, já tem 2 abaixo da jogada, Double Kill instaurado por ali, e a equipe da PENGAME fica na desvantagem. E o Ginquedo não deveria ter tomado essa iniciação, cara, o Silas ali tinha ultimate de Dekarim, mas tinha tempo de reação, ele tinha flash, tinha ultimate, tomou bastante dano por ali, completamente retirado da luta, logo cedo, não conseguiu causar dano nenhum relevante, e o Netuno no GSTV ficou free hit, e a ZR free hit causa bastante. Ela incomoda demais, ela conseguiu quebrar muito a luta do time da PENG, que tava pressionando pra tentar aproveitar essa lacuna dos ultimate da FURIA, mas a FURIA sabia melhor do que eles esse tempo de Dekarim, então eles se estenderam demais pra levar a torre, e o teleporte chega um pouco tardio, é melhor você ter os 5 juntos, escolher iniciar do que esperar o teleporte, e não conseguiu ajudar o Wiser. O roubo do Envy ali, do ultimate do Carioca, foi genial, porque foi exatamente o que eles precisavam, uma maneira de entrada rápida, e eles acharam, e falando em achar, o Ranger acha o damage, mas acharam ele de volta também, perdeu mais da metade da vida, Carioca, a linha de frente, até parou ali a entrada do trigo, com a bela utilização da mordidinha, não vai dar pra fazer extensão, mas quem tá de volta no jogo é o dragão, e a FURIA já tá indo pra lá. A FURIA tá indo, a PENG tá ali fazendo o buff do azul, o Carioca, e aqui no meio o Netuno tomou o avanço, mas gastou flash. Pois é, perdeu agora o feitiço, tá sem o flash, tá sem o purificar, e pode perder mais, pode perder a vida e perde! Avançado demais, e falando em avanço, os AD carries dão aquela emocionada monstra na mid lane, ambos caem, vai ter perseguição em cima da FNB, será que ele consegue sair, ainda tem o flash, vai tentar agora extensão pra ali, o Carioca, Cavalo pra cima dele, neutralizado, vem a pressão agora do Ranger pra devolver, nada disso, recua agora a equipe da PEN, e aí vai pra onde agora? E a gente tava com foco ali no rio, na movimentação, mas foi justamente na rota do meio, o Netuno tomou o avanço do Weiser, depois ele jogou a Zeri pra trás, o Trigo tava tranquilo da vida, achando que tava tudo bem, GSTV, mas tinha um Jace dentro do mato, que foi cobrado lá longe, e no final de tudo isso, dragão pra equipe da FURIA, que agora sim fica no ponto de alma. Esse face check no Jace dói demais, a gente viu a velocidade que o FNB consegue eliminar o Trigo, ele que fez uma boa jogada junto do Weiser, mas essa sequência acabou custando esse dragão um ponto de alma, independente alma que seja, conta muito, muda muito o jogo, mas ainda não define a partida. Tava com a expectativa dessa luta poder definir o jogo, mas ainda deixa tudo muito em aberto, o flash do Trigo tá um pouco antes do Netuno, a PEN vai ter uma janela de oportunidade pra pegar o atirador adversário assim que voltar o flash dele. É, o jogo tá insano, Chapão, a gente tem que ficar de olho em qualquer movimentação, porque tá sempre alguém um pouquinho deslocado do restante da equipe, tá tomando um pick-off, tá tomando bastante dano, e em relação ali aos itens da rota do meio, a gente viu que o Jinked ainda não fechou o seu segundo item, o Envy já tá indo pro terceiro, vai ali fazer uma lit-ban pra causar ainda mais dano. Eles querem tanto, os dois times estão buscando tanto jogo, que tá saindo esses pick-offs, estão acontecendo deslizas, mas é justamente porque os times estão indo atrás, não tá sendo um jogo parado, não tá sendo um jogo de comadre, não, pelo contrário, os dois lados tem noção do seu momento da tabela, tem noção do que eles precisam fazer, e eles querem ir atrás, e falando em atrás de novo, a FURIA puxa o gatilho, o Cariocu usa o ultimate pra trás, tem que fazer o desengage, a FURIA agora deixou um ótimo momento, e vai avançar pelo meio, lá embaixo o Weiser tá empurrando, ele não tem TP. Não tem TP, o damage tá sem ultimate, inclusive um ultimate que ele utilizou pra trás ali, tentando, talvez premer uma movimentação, mas a equipe da FURIA garante essa primeira torre da rota do meio, e o Weiser continua pressionando, vai voltar o teleporte dele daqui a pouquinho, alguém da FURIA tem que dar reset, justamente a FNB já tá indo lá proteger essa onda. Depois de tanta dança no meio, uma jogadinha que apenas se complica, perdem a própria torre, eles estão há muito tempo tentando levar a Torre da FURIA pra abrir espaço de mapa, e eles que acabam saindo perdendo agora, é um jogo pra gente definir numa próxima luta, se os times se organizarem nesse barão antes de nascer o próximo dragão, define lá, senão a gente vai ver provavelmente uma grande luta pela alma. Tá sendo no detalhe aqui né, não tem nenhuma grande vantagem no jogo, não tem ninguém gigantemente forte aqui na partida, então é justamente no detalhe, no passo a mais desse pick-off que tá acontecendo o tempo inteiro, quem vacilar agora pode perder um barão, e aí o jogo dá uma encaminhada que pode não dar pra voltar atrás, então FURIA e PEN que estão num ritmo frenético, agora talvez tenham que colocar um pouco mais o pé no chão e se acalmar. E toma ali a ação na rota do meio, todo mundo vindo, controlando essa onda de minions, falta pouquíssima coisa pra equipe da PEN conseguir levar essa primeira Torre, o Envy já tá puxando lá no topo, então tem essa vantagem da movimentação. Inicia Redbert de novo, isolado na linha de frente, perde mais da metade da vida, pode ser eliminado, ele consegue sobreviver, que merecendo agora é o Envy, pra se juntar a sua equipe, pra virar o 5 contra 5, o Super Mega Missile passa direto, não tem nenhuma eliminação. O teammate gasta pelo trigo, o damage não tinha dele, então era difícil da PEN conseguir comprar toda essa luta, não tinha o Mega NAR também do Weiser, tava uma movimentação delicada, a PEN continua avançando na rota do meio, não vão conseguir levar ainda a Torre. Acerta lá atrás agora o trigo, aquele disparo chocante, que vai machucando, o Jinkedo é obrigado a fazer aquele deslocamento lá em cima, pra não deixar sua Torre exposta, então ele vai fazendo aquele push lateral, lembrando que ele veio com incendiar no jogo, então ele não tem como se unir rápido a sua equipe, e por isso a equipe da PEN tem que recuar, tem que ficar um pouquinho mais atrás, não dá pra lutar de solcado, porque agora um engage desnecessário pode estragar o jogo. E eu falei ali sobre a itemização do Envy, na verdade ele vem com ímpeto cósmico, esse item aí tá sumido há tanto tempo, foi um item praticamente que dominou a temporada passada, mas ainda pro Silas é um item que vale a pena, e foco novamente nesse potencial que o Envy tem, já tá com três itens fechados, o Zinkedo acabou de fechar o seu segundo, JSTV. E a PEN agora se juntando, sabem dos spikes, sabem do momento das composições, e volto a lembrar, é o momento do flash do trigo, sem o flash do Netuno, então pra PEN comprar uma luta, é mais fácil deles conseguirem pegar o tirador adversário, também não tem flash FNB, o Carioca pode tentar fazer essa iniciação, percebe que a FURIA, sabendo disso, quer ganhar um pouquinho de tempo, abre mão da torre, porque lutar sem o flash do atirador é pior. E acaba o Mega NAR agora também do Wiser, a equipe também precisa esperar um pouquinho mais tempinhos no Barão, mas foi só pra limpar aquela sentinela, eles não vão fazer uma iniciação agora, seria muito complicado, com todo mundo vivo, não vale a pena, então agora a dança é toda ao redor da visão dessa parte superior. O Barão é a ficha pra vencer o jogo por aqui, e tá todo mundo ao redor dele, e ao redor dessa visão. Todo mundo ao redor, a gente já tá vendo o Envy também, já indo lá pra rota inferior, coisa que a gente não falou tanto até agora, é que justamente eles tem uma vantagem de teleporte na rota do meio, que o Envy tem o Jinquedo não, e toma Liaran, mais poke do Jayce. Não para nunca meu amigo, é dano de um lado, dano do outro, tentativa de segurar com o Inquebrável, os dois lados buscando o tempo inteiro essa rotação, 40 segundos, e vem Dragão, Hextech, e pode ser a alma pra equipe da FURIA. Mas o Wiser agora é um pouquinho atrasado, ele acabou de terminar com o seu MegaNar, não tem onda de Minos, ainda vai demorar um pouquinho pra ele destacar, ele tá contando de chegar no teleporte, mas aonde? Que a Pain não tem visão, a Pain não tem o setup, vão guivar uma alma? E é justamente a Ary, também trabalha muito em chegar antes, pra acertar os seus charms aqui agora na rota do meio, vai ter luta, vai ter entrada do Kaká agora, teleportar chegando por parte do Wiser, pra se juntar com a sua equipa, a gente pode chegar tarde demais, o NG é eliminado, perdeu o jogador, o Wiser tá um pouquinho longe dentro do MegaNar, porém olha o dano encaixado no metro, ooooh, não tentou entrar, mas ele double kill, vai estourando a luta a favor da equipe da FURIA, a Pain tentou entrar, mas o tio saiu pela culatra, o Heavy tá perdido no meio, todo mundo agora sabe que ele vai ser eliminado, tenta sair pela lateral, consegue o dash, mas ele neutralizado, voltou, agora a Red Vest, mas vai cair, a Pain no contra-ataque, vem lutando, vem encaixando, o Trig ainda tá de pé, o dano é todo dele, tem que proteger, e não deu, disparo chocante, neutralizando o Trigo, acabando com a luta da Pain. Cara, que luta sensacional aqui, por parte das duas equipes ali, foi praticamente o Trigo e o Wiser, já se vê, contra toda a composição da FURIA, se posicionou muito bem, utilizou o flash pra trás, no momento exato ali, o Trigo conseguiu voltar todo o dano, e o EQ do FNB, conseguiu finalmente neutralizar essa Jinx, e garantir a alma Hextech, pra equipe da FURIA. É, a Pain tá contando demais, com a chegada do teleporte, eles só tem um teleporte, e mesmo assim, eles estão apostando muita coisa nesse TP, estão vindo agora, correndo parece pro Barão, olha eles dominando a visão, pela parte de cima, foi a alma pro time da FURIA, o Envy ainda tá morto, mas tem o teleportar, não é uma jogada fácil, pro time da Pain tentar comprar, mas eles estão chegando, mesmo sem o ADC. Vamos ver, vamos ver se eles vão tentar fazer esse Barão, então por enquanto, é só o domínio da visão, é só o domínio, avançam a visão, tiram a informação da equipe da FURIA, a FURIA vai tentar contestar, deixando alguma coisinha de visão por ali, mas ninguém vai pra esse Barão assim do nada. O que a Pain não conseguiu fazer em nenhuma luta ainda, é um reset rápido da Jinx, demorou pra sair a primeira eliminação, e aí a gente viu o que o Trigo fez, se eles conseguirem, pode ter um destino diferente esse jogo. E ele nem tá com o Rumi no infinito, chefe, causou todo aquele dano ali, ele inclusive tinha comprado um Anjo Guardião, vendeu, talvez queira fechar ali uma BT, pra ter mais sustenho dentro do jogo, o caso toma o poke do Jayce, o Trigo tá muito forte, deve tá com quase ouro de fechar o próximo item. Jinxedo não acerta o encanto, Wiser pelo lateral, não tinha visão dele, equipe da FURIA, acham o FNB, vão perder o jogador, quebra o cronômetro, ganha tempo, ganha espaço, mas assim acaba sendo neutralizado, vai ter perseguição, será? Vão recuar, tem que tomar cuidado, porque o equipe da PEN lateral conseguiu um belíssimo flanco, a equipe da PEN agora vai perdendo bastante vida, o Netuno acha um bom espaço pra bater também, vai conseguir não fazer aquele recuo por ali, a equipe da PEN game, e sai com o jogador a mais. E é o jogo dos atiradores, por aqui, o Netuno e o Trigo tão causando bastante dano, a gente tava falando sobre o Envy, mas agora justamente tá no ponto que os atiradores que tão ditando as lutas aqui, já se vê, o Trigo tá indo pra base, vamos ver se ele vai finalizar o seu item, tá um jogo delicado, o FNB foi pego pelo engage do Carioca, e tá aí, gume do infinito finalizado. Irmão, se tava doendo a Jinx antes, agora se prepara, porque se resetar, azeda. Felipe, vendeu o cetro vampírico, gume à vista, não quis nem saber, e vem muito grande pras próximas lutas, é um jogo que, pra mim, já tá entregando tudo que eu esperava, um jogo muito parelho, chegando aqui aos 32 minutos, com 300 de ouro de vantagem, os dois times ainda podem levar a melhor, um grande posicionamento do Netuno, ele tá crescendo, pra tentar definir o jogo pra equipe. Primeiro jogo do dia, primeiro jogo do final de semana, e era isso que a gente queria ver, meus amigos, barão iniciado. A equipe da fura tem noção, porque tinha uma sentinela lá dentro, agora foi retirada por ali, com a visão colocada da sentinela detectora. vai tentar segurar, olha a vida, tá desabando a vida do barão, não vai dar pra equipe da fura, fazer absolutamente nada, garantindo pra equipe da pingame, eles ainda querem lutar, o Jin quer dando pela lateral, pra conseguir o encanto, garantir a eliminação relógica pra cima do Ranger, era o que eles precisavam, e vem a perseguição, pra cima do Netuno, o Carioca pra cima dele, o damage logo na sequência, vão ter a garantir a eliminação, por enquanto só um foi eliminado, o Netuno vai tentar mandar o Carioca por ali, e ele consegue fazer vazio, é melhor do jogador que cai, a pingame vai triunfando, levou um, levou dois, e quer mais, mais é na linha de frente, vai estar longe do Meganar, enquanto isso, a equipe da pinga fica um pouco dividida, Jinquedo tenta entrar, acaba não conseguindo, mas a pinga consegue tudo, não cede nada! E não dá pra dar chase na zera, e a equipe da pinga ainda queria ir pra frente, mas cara, o Netuno tava bem posicionado, foi dando aquele dano em um, com a Hidra Titânica, dando dano em quem era possível, mas uma bela luta do Jinquedo, daí que não foi tão falado nesse jogo aqui agora, mas acerta dois Charmes, tanto no Ranger quanto no Envy, que foram determinantes, e o barão da pinga foi executado de uma maneira muito rápida da GSTV, é que o Jinquedo não tava com a build pra fazer isso, pra pegar pelo flanco, conseguiu achar, e olha o Weiser, tentou achar o Netuno, mas o Redivert chegando, e por isso ele não continua, mas quase ele elimina o Netuno! A Jinquesta altando, hein? Mas não vai pegar não, vai que, né? Interceptado pelo Ranger, né? Vai que, vai que, aí se ele se consagra... Nossa! Rapaziada, o Trigo tá fazendo uma partidaça, agora a equipe da PEN tem esse barão, já tá um powerplay de 3.500 de ouro, e eles vão avançar pra base da FURIA. Não tem porque parar, meu amigo, 1 minuto e 42 ainda de tempo, com esse barão nas mãos da equipe da PEN, eles estão indo em direção a base, vai cair T3 agora, e pode cair inibidor, e quem sabe pode cair o jogo, hein? Se achar uma teamfight, acerta o ultimate em cima do Trigo, ele vai se purificar, vai se distanciando cada vez mais, ele tá dando o Carioca, tentando buscar, acaba recuando, desiste, agora dessa entrada, já cai a T3 da rota no topo, mas o inibidor ainda tá de pé. A PEN tem que esperar esse flash do Trigo voltar, cara, agora tá sem purificar, o flash volta daqui a pouquinho, não pode tomar esse avanço, quebra cascos, e o Eiser aqui, nessa rota do topo. Invadindo a base inimiga, ele não tá nem aí, meu amigo, ele vai dar a cara, ele já levou tudo sozinho lá em cima, e vai cair a T3, é o que parece, porque tem mini um canhão bufado por ali, tentativa de entrar do Rave, rouba de novo, ultimate em pé no lateral, não esperaram, e deu nisso! A pressa é inimiga da perfeição, PEN Gaming! E tá voltando agora, rapaziada, olha, ele tá terminando o flashzinho dele, tá terminando, terminando, voltou, e ele tinha cronômetro, então talvez ele tava ali confiante que ia conseguir responder, mas o Envy faz uma boa jogada, acerta a corrente, dá um flash ultimate, com o ultimate Tricarim, para completamente o avanço aqui da equipe da PEN Gaming, pega neutralizados, cara, tá um jogão aqui pra começar o nosso final de semana. Ah, que maravilha, eu só tenho a agradecer pela honra de poder fazer um jogaço desses, FURIA e PEN, mostrando o máximo de seu desempenho por aqui, e o que podia ser ali um decreto de praticamente fim de jogo a favor da PEN, com esse ultimate agora, uma bela investida do Envy, dá uma nova vida. E a FURIA não consegue praticamente nenhuma vantagem por conta de garantir essa eliminação, de segurar a PEN, o powerplay do Barão ainda positivo, ainda tem o restinho do Barão, então ainda teve a volta, mas o Taker já apontou aqui pra mim, tá chegando o Dragão Ancião, e a FURIA teve um pouquinho da prioridade de colocar a Visão lá pra frente, mas não tinha um redbird, não tinha um tanta sentinela pra colocar, então não ganharam ainda tanto espaço, e tão resetando agora. Quem vem pra colocar a Visão é a PEN, eles que vão estar um pouquinho com o pé no rio pra tentar esse dragão. Chap, a FURIA tem que ser decisiva, porque tá chegando uma onda de Minions ali no topo, o Wiser tem teleporte, a gente viu como ele consegue levar muito rápido, a FURIA vai ter que talvez ir pra uns 50-50. Pois é, meu amigo, e agora? Esse Dragão Ancião vai definir o jogo. A batalha aqui em cima vai definir a partida. O MegaNar vem chegando, o Envy já chegou ali com o teleporte, a FNB ainda tem o dele guardado, o Dragão Ancião chega em 3, 2, 1, tá em jogo. Enquanto que também tá em jogo aquela onda massiva de Minions lá em cima. O Wiser pode levar, ele já tá recuado, o MegaNar tá próximo, então ele é muito efetivo também durante essa batalha caso ela aconteça, e já foi tirado o Dragão do Covil. E agora? 50-50 eu acho, hein, chefe? Rapaz... Ai, 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 tem que ficar de olho, eu quero ir ver pro lateral. Vai tentar, a base vai avançando, TP, TP, TP do Wiser, foi embora, o FNB vai junto pra tentar defender, tentou segurar, mas ele acabou não conseguindo fazer muita coisa por ali, vai tentar garantir a entrada por aqui, mas o FNB ainda tá vivo, garante a eliminação em cima do Carioca, vai caindo um peça a peça, mais uma eliminação agora, tendo um pouquinho nas mãos do Netuno, mas vai tentar acabar o jogo do outro lado, o Ressurreição aqui, o Netuno garantiu bastante eliminação, tem um pouquinho na jogada ainda, que é o Quadra, tá lá! Quadra... aqui, o Netuno, enquanto o Wiser tenta levar a base, o Dragão Ancião ficou nas mãos da FURI, e vem a execução, tem Ressurreição agora, a equipe da PENGAME tentou o backdoor, acabando conseguindo, e a FURIA tá vivaça! E o Wiser continua avançando, mas a FURIA tá inteira ali, puxando na rota inferior de STV. A FURIA vai ganhar esse jogo, já estão com tudo aqui pela rota inferior, Netuno e Envy gigantes. A equipe da FURIA evita o roubo de dragão, faz eliminação, tem Quadra Kill nas mãos do Netuno, e eles vêm pra fechar, o tempo de morte tá longo, eles têm tempo na base, o motor de Nexus vai cair, vem a execução de novo pra cima do Wiser, não tem o que ele possa fazer, e tá lá! É... TENSE! VITÓRIA SUPER FURIA! Que jogão, chefe, um jogo pegado do começo até o final, e uma última luta se decidindo nos atiradores, o trigo foi encontrado, e o Netuno brilhou demais com esse quadra. Incrível! Que partida mitológica das duas equipes, Vitória da equipe da FURIA Mais um jogo de abertura de final de semana Que realmente não tenho palavras pra definir Porque essa partida foi dada ao máximo pelos dois lados E no final das contas a FURIA sai vencedora A equipe da PEN dá uma amargada Porque ainda existe ali aquela briga pela sexta colocação Mas a FURIA tá bem demais E agora mesa de análise Tenho o prazer de analisar esse jogo Porque que partida Rapaziada, tô sem fôlego aqui Foi pegado Foi luta a todo momento A gente não esperava tanto essa partida Cara, a PEN tá jogando E realmente o gigante acordou, cara Eles estavam ali capengando Mas agora tão oferecendo luta aí Contra o primeiro do campeonato Cara, começaram assim Um jogo, Gruntar Que eu não esperava tão acelerado Como vocês disseram, velho A gente tava fazendo ali A todo momento a gente ia olhando Alguém morria Aí alguém trollava Mas ali a resposta já vinha logo na sequência Então foi um jogão assim Com muita ação Muita coisa acontecendo nessa primeira partida Apesar da FURIA ter vencido A galera da PEN Os PENZETES Podem se animar, né? Porque foi um jogo muito bom Mais um contra um time lá de cima da tabela E eles jogaram de igual pra igual E perdendo no detalhe ali no finalzinho Eu acho legal a gente já chamar o draft Pra observar algumas escolhas aqui Porque eu tenho que falar Outra questão Eu curti mais o draft da FURIA Essa partida, cara Primeiro de tudo A gente teve aquele NAR contra a Jace ali Que em teoria Era pra perder É um risco que se assume Ali a gente sabe que aqui no Brasil É um pouco diferente isso aqui, rapaziada Mas o que eu gostei muito Especificamente Foi esse Silas ter ficado aberto A gente sabe que o Envy ama esse pick E cara, o ultimate do Ecarim e do NAR Eu acho que do NAR ele nem utilizou no jogo Mas do Ecarim Ele tava dando os engages Que importaram na partida E foi a jogada que salvou, né? Praticamente a equipe da FURIA ali Que foi naquela rota do meio Que tava voltando ali Em poucos segundinhos O flash do Draco Que ele encontrou Utilizando a ultimate do Ecarim Uma bela iniciação Então, como vocês disseram Esse pick de Silas Vendo ali justamente O NAR e o Ecarim Talvez a Pain Não viu de onde veio Porque eles maniram no 4-5 ali Gruntar Leblanc e Vex, cara Mas o Envy Tem sempre esses pocket picks Que aparecem E surpreendem a equipe adversária É, e o Silas Tá meio quietinho Meio escondido, né? Ele vem muito especificamente Mas esse jogo Concordo contigo Tinha muito ultimate bom Pra ele pegar E fez uma diferença danada Quando a Pain Tava tentando desgarrar Essa jogada justamente do meio Ele encaixa em todo mundo Ultimate do Ecarim E não só a jogada do meio Também ali No começo Nas primeiras jogadas da Fúria Era ele que tava Arquitetando os engages Ele que tava conseguindo Fazer funcionar A gente teve também Essa Jinx Do Trigo Que, cara Tá dando muito trabalho Conseguiu responder bem a Zeri Mas no fim das contas É bonecona, pai Bonecona e a Jinx também, né, cara? Mas era uma composição ali Que, velho Era muito no detalhe Gruntar A Jinx dele, inclusive O moleque tá jogando Meio solto, hein, Malinha? Ele tá itemizando Escolhas ali Que, cara, eu gostei Assim, uma hora ali Que ele meteu o Cetro Vampirico Comprou o Gumi Tava com muito item já Alocado Eu acho que ele Em detalhe mecânico Outro que ele realmente Perdeu a partida Aquele cronômetro faltou Eu acho na rota do meio Era um momento importante Ter aquele Gumi, né? Então ele faz essa troca Pra que a luta Valia demais Então A próxima luta valia demais Foi legal Achei que valeu Beleza, então Agora a gente Vamos já pra primeira jogada Aqui Aquela jogada que aconteceu Nos 22 e 40 Que deu O terceiro dragão Pra Fúria Colocou eles ali No Soul Point Claro que nesse ponto ali A gente já tinha tido Alguns acontecimentos Começou com bastante abate Na top lane A gente viu um NAR Ganhando bem forte No Jason Que é algo atípico Mas veja bem, cara Tá ali O menino Envy Ele chega como Que não tem nada E cara Faz essa pintura aí Que dá O começo de jogo Aí pra Fúria Mas pô, Gruntar Ali, cara O Dinkedo Tinha que ter reagido Mais rápido Porque esse começo De luta Já quebrou completamente As pernas da Pain Né, Malin? Aí foi retirada Da luta Vem na sequência ali Todo o dano Da equipe da Fúria Praticamente ali Um 4v5 E o Eiseron Não tava de Mega Era um tempo horrível Aí A Pain Eles não conseguiram Realmente responder Eu queria ter visto Eles trabalhando Mais com isso Mas a falta De teleporte Do Dinkedo Ainda mais Porque ele não conseguiu Uma vantagem No começo do jogo Com esse incendiar Pegou, Gruntar Então a gente vai ver aqui Inclusive a segunda jogada Que Cara, a jogada É o ancião É o ancião É isso aqui, rapaziada Não é nem Jogabilidade É emoção total E essa jogada Teve um ponto peculiar Porque o Eiser Foi pra base, né? Ele queria dar Um backdoor ali É, e a ultimate No NAR Nessas horas Podia até interferir Um pouco mais Do que um poke Do Jayce Vindo logo cedo Mas como você Bem disse Esse incendiado De Dinkedo Meio que Impossibilita Uma jogada De ser criado Porque tá entrando Uma grande onda De minions E aí É emoção Nessa hora A Zeri Tava free hit Conseguiu causar Muito dano E tava muito mais Tranquilo Pra ela ter Esse ponto de luta Com o Syrus Sendo frontline Foi muito bem Jogado Essas teamfights Late game Eu vejo A Zeri Ela me lembra muito Que o Ezreal E ela é muito móvel Assim como o Ezreal era Então Mano Me dá uma frustração Ver esse campeão Mas vamos chamar aí Também os números Da partida Pra gente ver Especialmente Como esse ouro Ficou parelho Durante a maioria do tempo É rapaziada Foi o ouro ali Que a todo momento No máximo 2 mil de vantagem Né Marlon Ele fazendo o jogo Eu não vi em momento algum Disparando A gente vê a quantidade De dano Que os dois atiradores Tavam causando Também os top trainers Tavam ali causando Também bastante troca Então era muito dano Envolvendo os dois Só que os dois atiradores Meu amigo Eles apareceram Bem demais Sim Sem dúvida Era um ponto interessante demais Achei que o Netuno Até demorou um pouquinho Pra aparecer Mas depois ele fez Um quadro ali No finalzinho Que bota ele Com o pezinho Na disputa da MVP Aí Marlon Cara Calma aí Vamos a gente chegar lá Foi bom Foi bom Pulei aqui De fato O late game Chegou num ponto Rapaziada Que eram os dois times Jogando em volta Dos atiradores Não tem como negar Todo mundo assistiu isso E daí você tem Takashi Já vamos puxar aqui a bola Fala Você tem o Envy Segurou o começo de partida Ganhou uma lane Que não era pra ganhar Teve ali Tudo aquele trabalho No split push Conseguiu ótimos Já tô contigo O Envy jogou muito bem Tá Eu acho que é o Envy Assim Pra mim Mas o Netuno Cara Ele salvou muito Vai Nino Olha aquilo ali O Envy salvou muito Brunão Tô contigo Brunão Tamo junto Não Eu queria mandar pra galera Acabamos tendo empecilhos Aqui Eu queria mandar pra galera Decidir isso Mas cara O Netuno ali Teve um posicionamento E cara No fim das contas Rapaziada Ele tava de zero E pô O campeão é roubado O que eu vou fazer pô É roubado Passou pro Envy É roubado Jogou bem demais O Netuno Ele tava bem também Ao longo de toda a partida Em momento algum ali Teve apenas uma jogada Que eu me recordo Que ele não foi assim tão bem Foi justamente naquela rota do meio Que ele tomou o engage do Weiser Mas todo o restante Ele tava causando muito dano Acho que fica muito aí Pra o gosto pessoal de cada um Eu gostei bastante do Envy Naquela hora que ele Encontra o engage na Jinx Na rota do meio Mas também Tá justíssimo A zero do Netuno Jogou bem demais Fez quadra HMVP Essa regra Tem essa regra Eu tô só novo Na mesa de análise O jogo chegou no late game O AD Carry não tomou Nenhum pick-off Pô Tem que dar mérito pro cara Porque isso é uma coisa rara De acontecer no CBLOL Entendeu rapaziada Mas tudo bem Agora já é passada E deixa os atiradores Serem felizes Próximo jogo aí A gente tem o confronto Dos L's Loud contra Liberty O que esperar? Cara Um jogo e dois times Que perderam semana passada Eu acho que a Loud Tá jogando um LOL melhor Acho que eles perderam pra Red Na semana passada Mas foi um jogo que Pô Eles clicaram mano Eles estavam jogando ali Cabeça a cabeça com a Red Pra mim a Loud Entra um pouquinho favorita Disputa dos L's aí Eu que vou narrar esse jogo Então tô empolgado Vai ser disputa pelo quarto lugar A tendência é que os dois times Venham com muito A gente tá hypando esse quarto lugar É realmente muito importante Top 4 Então Eu vou de Loud aí Eu vou de Loud É a batalha pela segunda chance aí Durante o mata-mata Muito importante Então é isso família Logo logo a gente tá de volta Bora de break Tchau 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 Tchau